Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia pra você. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Você sabe, o prazer é sempre todo nosso, né, Orion? Então, a gente vai direto ao assunto, falando sobre as eleições 2022. Minas que deverá ter aí seis candidatos, ao menos, né? A candidatura e o governo do Estado, Orion, pra quem nos acompanha aí pela nossa live, Orion Teixeira, de branco, nesta sexta, trazendo pra gente as informações sobre este assunto. Agora, pode surgir candidatura de última hora, Orion? Branco da paz. Muita paz nessa hora aí, viu, Lucas? Mas essa é uma conta que ainda não fechou e é difícil de ser feita e de cravar o número certo diante das negociações e políticas de última hora. A previsão é de que tenhamos mesmo seis, até seis candidatos a governador no cenário de hoje. Ficam pendentes aí, estão pendentes, as futuras candidaturas do senador Carlos de Ana ao governo de Minas, como vimos na quarta-feira passada, na convenção do partido dele, o PL. E é do PSDB que, apesar de ter um pré-candidato a governador, Marcos Pestana, está conversando com o Zema, mas as chances são muito pequenas. Até o dia 5 de agosto, o prazo final das convenções partidárias e registro das chapas na justiça eleitoral, vai crescer muita atenção, ranger de dentes, por definições, riscos de perdas e ganhos. À exceção do pré-candidato a governador Alexandre Calil, do PSD, todos os outros pré-candidatos estão buscando um candidato a vice-governador e partidos que deem apoio às suas pretensões. A convenção do PL, como se viu aí do senador Carlos de Ana, foi realizada em meio a gritos, brigas, discursos acalorados. Por quê? A direção estadual do partido não quer um candidato próprio, mas quer apoiar a reeleição, a candidatura de reeleição do governador Romeu Zema do Partido Novo. Mas tem orientação de Brasília, vindo diretamente do presidente Jair Bolsonaro, para que o partido lance a candidatura de Carlos Viana. A convenção, então, decidiu nada a decidir e transferiu a decisão, a decisão final para Bolsonaro, se ele quer correr o risco de ter um candidato aqui ou não. E isso pode acontecer porque Bolsonaro não conseguiu uma aproximação com o governador Romeu Zema. Então, ele deve dar essa decisão, avaliando as vantagens e desvantagens que isso pode trazer para a candidatura presidencial dele. Até lá, esse suspense deve permanecer e foi nesse clima que começaram as convenções aqui em Minas Gerais. Dos seis nomes previstos, seria então do governador Romeu Zema, candidato à reeleição, Alexandre Calil, pelo PSD, Marcos Viana, desculpa, Carlos Viana, pelo PL, Marcos Pestana, pelo PSDB, Vanessa Portugal, pelo PSTU e Renata Regina, pelo PCdoB. Orion, ainda neste assunto das chapas, o governador Romeu Zema já sinalizou quem vai de vice com ele, quem vai para o Senado com ele. Será que o Murilo faz alguma aposta, hein, Murilo? Quem? O Zema? O Senado? Eu vou de Marcelo Aro, minha aposta. Ele que vai de Marcelo Aro. Aí não vale. Nós estamos falando de uma chapa completa. O partido novo do governador Romeu Zema. Zema, Simões e Aro, minha chapa. Minha aposta. Zema, Simões, Matheus Simões e Marcelo Aro. Bom, isso fica até dispensado, então, o meu comentário, viu, Lucas, porque o partido novo do governador Romeu Zema, ele atendeu parcialmente as reivindicações dele. Abriu-se para alianças de maneira parcial. Deverá formalizar amanhã, então, na convenção do partido, que será virtual, alianças diversas com outros partidos, até 10 partidos do seu campo político e ideológico, do centro ao centro de direito, mas cederá apenas o cargo do Legislativo, no caso do Senado, com a candidatura de Marcelo Aro, atual deputado federal e presidente estadual do partido progressista. Para vista, então, o novo resistiu a entregá-la a outro partido. Deverá indicar, então, o ex-secretário do próprio Zema, Matheus Simões, que é do novo. Assim, a chapa ao governador, ao governo, permanecerá puro sangue, com abertura apenas para o Legislativo. Caso a candidatura de Carlos Zema, do PL, seja mantida, ele deverá ser, nesse cenário atual aí, o Zema deverá perder o apoio, já dissemos aqui, dos votos dos bolsonaristas, porque o Zema não aceita essa associação com o bolsonarismo no primeiro turno. Então, ele deve perder esses percentuais de votos aí, e apoiando, com a possibilidade de apoiar o Bolsonaro no segundo turno, numa disputa eventual para a Presidente da República. Por outro lado, caso o Viana não seja candidato, são grandes as chances de o Zema ter o apoio deles, mas já avisou ao Bolsonaro que só irá apoiá-lo no segundo turno. Claro, depois de garantir a própria reeleição. Segura aí, morreu de velho, né? Mas se perder a reeleição, talvez Bolsonaro dispense o apoio dele no segundo turno presidencial, caso ocorra também. Então, são muitas as variáveis que serão gerenciadas a cada etapa e a cada passo. Orião, só para a gente finalizar aqui, nosso tempo está um pouquinho correndo nessa cesta, a popularidade do Presidente Bolsonaro cai após a fala dele, ou as falas, os ataques contra as urnas. E a do ex-presidente Lula? Repercussões distintas, viu, Lucas? A popularidade digital de Lula cresceu depois que ele recebeu apoio, não de um partido político ou liderança, mas de uma grande influenciadora nas redes, a cantora e multimídia Anitta, fez disparar a popularidade de Lula nas redes sociais há 10 dias. Os dados são da pesquisa Índice de Popularidade Digital, calculado diariamente pela empresa mineira de consultoria e pesquisa Quest, um dos poucos institutos que fazem pesquisas nas redes sociais. Já as ameaças golpistas do Presidente Jair Bolsonaro, reafirmadas durante o encontro com os embaixadores estrangeiros, causaram queda na popularidade digital de Bolsonaro. Agora há uma tendência, então, de aproximação entre os rivais em termos de desempenho na internet, onde Bolsonaro sempre esteve à frente. Tá certo, então. Orião, a gente fica por aqui. Boa sexta-feira pra você, até segunda. Combinado, Lucas. Um abraço pra você, Lucas, Murilo e Luciana e nossos espectadores, ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Valeu. Um abraço.